Fala galera, aqui é o Vagabes e nesse vídeo vou mostrar pra vocês rapidinho como que faz o desafio de destruir bonecos infláveis de lhama em postos de gasolina. Você tem que fazer isso, né, três vezes. E eu estou mostrando aí no mapa todos os postos de gasolina que você pode encontrar no jogo e você encontra esses bonecos infláveis em, se eu não me engano, todos os postos de gasolina, tá? Por exemplo, eu estou ali no posto do Lítor Olímpico e nesse local vocês podem encontrar, né, dois bonecos infláveis de lhama para completar o desafio. O posto de gasolina da Toca do Gato, né, também tem um boneco inflável para você estar destruindo. Esse posto aí, né, que fica em Torres Salgadas, você também pode encontrar, né, mais dois bonecos infláveis para destruir. Então, né, em praticamente todos os postos de gasolina que eu estou mostrando aí no mapa, você encontra, né, bonecos infláveis de lhama. É só você destruir, né, três no total que você completa o desafio. Realmente muito fácil mesmo. Mas então é isso, mano. Se você gostou e de alguma forma te ajudou, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito. E se você quer ajudar o canal, né, também me apoiando na loja, com certeza eu ia ficar muito feliz mesmo se você colocasse o meu nick BKS Vagabes na opção de apoio ao criador da loja e caso você quiser. Então é isso, mano. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!